Nunca disse a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ADEUS A CIDADE NO BRASIL FORÇA TOTAL CAPITAL INICIAL EU VOU INICIAR NO CAPITAL INICIAL DEPOIS PASSAR PRO RAPA BELEZA? QUEM QUISER PEDIR MÚSICA PODE MANDAR NOS COMENTARIS QUE VAI CHEGAR ATÉ AQUI NO MEU PONTO A MÚSICA QUE VOCÊ PEDIU BELEZA? VOU TENTAR ATENDER O MÁXIMO DE PEDIDOS LEMBRANDO E AGRADECENDO AOS PATROCINADORES TAMBÉM QUEM PUDER SEGUIR NO INSTAGRAM E LEMBRANDO TAMBÉM DO SORTEIO QUE VAI TER A SEGUIR DO INSTA DO ESTÚDIO LOVOU É SÓ SEGUIR PRA FICAR ATENTO ATÉ O FINAL QUE VAI ROLAR O SORTEIO BELEZA? E LEMBRANDO DA DOAÇÃO DO PIX QUE TÁ AÍ NA TELA GALERA DA LIVE BENEFICENTE VAI SER ARRECADADO PODE SER DOADO QUALQUER QUANTIA E PARTE SERÁ REVERTIDO A INSTITUIÇÕES DE CARIDADE VALEU! VAMOS CONTINUANDO AQUI ENTÃO DE MAIS CAPITAL INICIAL PRIMEIOS ERROS FLOOR A lessb risk 気 ANGYA RELICIK Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virar e ação Se minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de subir Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Yeah 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 Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinzas de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Há um sonho Se era um sonho Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Valeu galera Todo mundo que está participando Vamos chamar mais gente Chama os amigos Marca todo mundo Para participar dessa live Manda um link aí Para me ajudar Obrigado Dama de Fogo, Capital Inicial Você é tão acostumado A sempre ter razão E você é tão articular Quando falo não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo topor E é tão certo Quanto calor do fogo E é tão certo Quanto calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar Me parece vital Onde quer que eu vá E o que quer que eu faça Sem você Não tem graça Eu vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo E é tão certo Quanto calor do fogo Eu já não tenho escolha Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu já não tenho escolha Não consigo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar Me parece vital Onde quer que eu vá E o que quer que eu faça Sem vocês Não tem graça O que quer que eu vá O rapa agora Vamos lá Sempre lembrando de participar Da live Para concorrer ao sorteio Ficando até o final Segue aí o estúdio Louvô No Instagram Quem não tem também Segue aí o meu Indica galera A live Indica o link da live Por favor Para participar O máximo de gente possível Vamos de O rapa Se meus joelhos não Doecem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo Eu observar E só observar Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ainda assim Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Dolor e dor Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que não acredito mais em você Minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de aneis Eu vou rodando por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de um do dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey baby 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 Honey baby A minha honey baby 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 A minha honey baby Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Que eu estou indo embora Um dia eu volto Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la Da minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão Baby 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 A minha honey baby 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 A minha honey baby Sim Bem galera agora vou pedir pra minha produção aqui ligar o ar condicionado pra mim que tá muito confortoso calor, e agora eu vou ler os patrocinadores pra vocês todos os nossos patrocinadores ajudaram de várias formas pra isso que tá acontecendo hoje, gostaria de agradecer pessoalmente a todos vai ser possível isso depois primeiramente é Graciosa Modas uma ótima loja de roupa, Gama Drone é uma empresa de filmagens aéreas é hashtag salgados, o lonchonete do Gama o estúdio Louvor, que é esse estúdio aqui que eu tô cantando hoje, ele faz gravações, ensaios, lives a Lid Make maquiagem, tem de tudo festas, uma ótima empresa tem buffet, aluguel de cama elástica, comidas, alimentos tudo mais, Mark Sucata no Gama natureza limpa do meu grande amigo Rainer, e a Granada Pizzas, que é minha tele-entrega de pizza, todos esses patrocinadores pra essa live de hoje poder tá acontecendo vamos continuar então agora, de Charlie Brown eu procurei em outros corpos encontrar você eu procurei um bom motivo pra não pra não estalar procurei me manter afastado mas você me conhece, eu faço tudo errado tudo errado fim de semana, eu sei lá vou viajar, vou me balar, vou dar uma festa vou tocar o poteiro, vou te conhecer nem que for só por uma noite só por uma noite, só por uma noite só por uma noite mas só de ouvir a sua voz já me sinto bem mas é difícil pra você, tudo bem quando a gente se diverte com o que tem só de ouvir a sua voz já me sinto bem mas é difícil pra você, tudo bem quando a gente se diverte com o que tem se diverte com o que tem e que for só por uma noite eu procurei abrir os olhos e enxergar você eu procurei um bom motivo pra não pra não falar procurei me manter afastado mas você me conhece, eu faço tudo errado tudo errado fim de semana, eu sei lá vou viajar, vou me balar, vou dar uma festa vou tocar o poteiro, vou te conhecer nem que for só por uma noite só por uma noite só por uma noite só por uma noite mas só de ouvir a sua voz já me sinto bem mas é difícil pra você, tudo bem quando a gente se diverte com o que tem se diverte com o que tem e que for só por uma noite galera, lembrando que nessa live vai estar sendo vai ter a doação de piques quem quiser fazer a doação de piques para instituições de caridade parte será revertido, pode ser arrecadado em qualquer quantia e o piques é 61-99991-5149 repetindo o piques para a doação 61-9999-15149 tá correto, produção? certo, então vamos para a próxima música Longe de Você, Charlie Brown Longe de Você eu enlouqueço muito mais eu vivo na espera de poder levar a vida com você Longe de você eu preciso de algo mais eu outras horas pra estar com você Longe de você eu preciso de algo mais eu na espera de poder levar a vida com você que mundo é esse que ninguém entende o sonho? que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? pra tanta coisa que faz mal eu me disponho quando eu te vejo eu começo a sorrir eu começo a sorrir eu começo a sorrir não quero desperdiçar a chance de ter encontrado você Hoje o que eu mais quero é fazer você feliz beijo pessoas sei que nós podemos muito mais vivo na espera de poder levar a vida com você que mundo é esse que ninguém entende o sonho? que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? pra tanta coisa que faz mal eu me disponho quando eu te vejo eu começo a sorrir eu começo a sorrir molduras boas não salvam quadros ruins eu procurei a vida inteira sem saber bem pelo que mas pelo menos se você estivesse aqui eu estive lá na sua presença só pra saber o que você diria sobre nós o que te diz mais o que te diz mais canto minha vida com orgulho na minha vida e tudo acontece mas quanto mais a gente rala mais a gente cresce hoje estou feliz porque eu sonhei com você amanhã posso chorar por não poder te ver mais o teu sorriso vale mais que diamante se você vier comigo aí nós vamos adiante com o cabelo seguido e mantendo a fé em Deus seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu a vida me ensinou a nunca desistir nem ganhar e nem perder mas procurar evoluir podem me tirar tudo que tem só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo eu sou feliz e canto o universo é uma canção eu vou o que vou história nossas histórias dias de luta dias de glória dias de luta dias de glória história nossas histórias dias de luta dias de glória com minha gata morada dos meus sonhos todo dia se eu pudesse eu estar com você eu já te via muito antes dos meus sonhos eu procurei a vida inteira por alguém como você por isso eu canto minha vida com orgulho com melodia, alegria e barulho eu sou feliz e rolando pelo mundo sou correria mas também sou vagabundo mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde pra minha liberdade que vou te encontrar nessa cidade esse livro intenso me lembra você história nossas histórias dias de luta dias de glória história nossas histórias dias de luta dias de glória um opala 7 ou um azul tô de rolê na quebrada chega de notícia ruim é ruim prefiro uma gelada sabadeira 9 e meia tá meio quieto eu vou ligar na minha live deve ter um monte certo eu não falei tô na fita tô no meio agora é dois opala um azul um vermelho cabuloso quase nada só meio assustado ou quando tá na madrugada bicho olho na quebrada tô de calma com Danilo no carro ele e sua mala o som vai ser louco rap nacional é show de quebrada já ouço na entrada os graves fazendo o som temer assustado na madrugada NQ expansão bocateando no meu seisbocão ouvindo o som de responsável dos meus irmãos na quebrada na quebrada hoje estou feliz acordei com o pé direito eu vou fazer de novo vou fazer muito bem feito sintonia telepatia comunicação pelo cortex boom bye bye galera lembrando de vocês participarem hein nos comentários pode pedir música manda um recado pra mim manda um recado pros patrocinadores deixa seu desabafo aí sobre a fase que a gente tá passando da pandemia e só pra pensar positivo agora e vamos da última parte agora do Charlie Brown vamos de Zoid Lula minha preferida saber exaltar as coisas bonitas e boas da vida tirou a roupa entrou no mapa e sei meu Deus que bom que fosse não me apresenta essa mulher meu irmão te dava até um doce sem roupa ela é demais não me apresenta não me apresenta isso que eu tenho em Deus é bom meu céu meu bom me traz ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol tenho toda tarde tenho a tarde inteira já se foi aquele tempo da ladeira e morro já se foi aquele tempo da ladeira e morro meu escritório é na praia eu tô sempre na área mas eu não sou da sua laia não meu escritório é na praia eu tô sempre na área mas eu não sou da sua laia não parceiro então vai deixe viver deixe ficar deixe estar como está deixe viver deixe ficar deixe estar como está aê 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 meu Deus me deu motivo pois eu pago tanto mico ela me ignora e na esperança eu ainda fico eu tô fritando aqui vou entregar não aguento mais mas se eu não falar hoje talvez nunca veja mais pois o dia passa horas se estendem as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem em aço Pessoas ao redor nunca me entendem, então vai Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Encerrando a parte do Charlie Brown Seguindo e dando sequência aqui ao repertório Vamos de Legião Urbana, que foi um dos grandes pedidos Da galera no direct lá no Instagram Vamos de Legião Urbana, então, eu sei Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar Eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Porque é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Eu mento também Sim 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 Feche a porta do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Onde do nenhum Eu sei Eu sei Eu sei Dizendo o que você está achando Nessa época sobre a pandemia Mandar recado para mim Para a produção Para os patrocinadores Vamos continuar agora Com a música Que país é esse Nas favelas do Senado Fecheira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que país é esse No Amazonas Paraguai Paraguai E na baixada fluminense No Mato Grosso Mato Grosso Minas Gerais E no Nordeste Tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda solto Manchando os papéis Os documentos fiéis Ao descanso Ao descanso No patrão Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que país é esse Terceiro mundo se for Criada no exterior Mas o Brasil Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando prendermos esses políticos Corruptos numa prisão Que país é esse Que país é esse Que país é esse Que país é esse Pessoal dando sequência Aqui ao Legião Urbana Vamos de tempo perdido Oferecei pra galera Da BRBPO Galera lá de São Paulo Também que fez o pedido Obrigado A BRBPO A BRBPO Se inscreva no canal Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Selvagem 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 Veja só essa manhã Tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos seus olhos Castanhos Então me abraça Pode ir E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio Não tenho medo do escuro Mas deixe Mas deixe as luzes As sensações Agora E o que foi escondido E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Nem foi tempo perdido Fomos tão jovens 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 Valeu galera, vamos continuar pedindo música aí Agora eu vou ler pra vocês os patrocinadores mais uma vez Gostaria de pedir pra baixar um pouquinho o ar-condicionado só Ficou um pouco forte Lembrando os patrocinadores Galera, lembrando que pode ser feita uma doação a essa live Parte será revertida a instituições de caridade Você pode doar qualquer quantia Pode doar 2 reais, fazer seu pix de 5, 10 reais Lembrando que o número do pix é 61-99-991-5149 Beleza? Lembrando também que quem ficar até o final vai ter o sorteio Participa da live inteira Já já tá chegando as músicas autorais Lembrando que vai ter o sorteio é só seguir o Instagram do Estúdio Louvor E seguir os passos e ficar até o final da live Pra garantir o seu prêmio Já já vou contar quais são os 4 prêmios da live Vamos seguindo aqui agora então Forma de tempo perdido Forma de pisando descalço dessa grande banda atual Uma neva Pisando descalço nesse chão molhado Teito do seu lado pra relaxar Fazendo fogueira, cenheira, neveira Deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção que já fez maluco Sei por a dança E aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse teu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece um mar Hoje na natureza não importa a feira dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço estreitando os laços e eu não tenho faltos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira e peço a padroeira pra me abençoar Escuta o meu coração Pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe de cênimento justo no momento que pensei parar Saí do dilema entre asfalto duro e olhar paredes prefiro cantar Hoje na natureza não importa a feira dia de doideira e não de trabalhar Hoje na natureza não importa a feira dia de doideira e não de trabalhar Hoje na natureza não importa a feira dia de doideira e tanto saudades do tempo Dos velhos momentos dos anos passando que foram ao convento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos de transformações e de renascimentos Praias, viagens pela madrugada, nossa rotina era o pé na estrada Sempre felizes e sem pensar em nada Paisagem mais bela é o sorriso da amada Montava as estrelas, manto prateado, sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lábio, a lua iluminava com o bob no rádio Nas manhãs nubladas bom humor imperava, a vida era um jogo Sem cartas marcadas na noite no fogo Bom som que rolava por entre a fumaça, diversas risadas Tomou se os ouvidos pudessem respirar O som tomava forma, a sensação de bem-estar Marcas de batom na volta de um copo plástico No peito eu moria, abraço, riso e paz Com desconhecido seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus pás Consciência admirável com as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela Seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade de uma Venus moderna Acendeu o azul do céu e seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era o momento E a ponta dos seus pés, no gelado do cimento Entre olhares seus desejos Vou voar seu pensamento Vou voar seu pensamento Seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade de uma Venus moderna Acendeu o azul do céu e seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era o momento E a ponta dos seus pés, no gelado do cimento Entre olhares seus desejos Vou voar seu pensamento Que bom quando é pra ti Sonhar Sonhar Faz a vida mais feliz E as estrelas Que eu não posso tocar Estão tão perto Estão no seu olhar Canta Canta Que bom quando é pra ti Ver teu sorriso Também me faz sorrir Ó estrela Ó estrela Nunca deixe de brilhar Mesmo que tão longe Sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja Posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol É como não ver o sol Mas ter certeza E está lá Transformando a noite em dia Tristeza sem alegria E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Pra lá do alto Pra lá do alto poder ver você Ver sorrir E te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele Eu vou pedir pra ele te beijer Ó estrela Que me faz chegar E a vida linda de viver E é linda de viver Mesmo que eu não te veja Posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol Mas ter certeza Que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegria Daquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Eu vou pedir pra ele te beijer Te ver sorrir Te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Que se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te beijer Ó estrela Que me faz chegar Que a vida linda de viver Galera, valeu a presença de todo mundo que tá aí ligado Vamos chamar mais gente Passa o link pros amigos Pra família, beleza? Vamos atrair o máximo de gente possível pra essa live Pra ver o ao vivo Valeu! Vai ter o intervalo? Então galera, a gente vai fazer 5 minutinhos de intervalo Fica aí que já vem mais um pouquinho de cover E depois a principal parte que é das músicas autorais Eu trouxe 7 músicas autorais pra vocês hoje Algumas antigas e algumas novas Eu espero que vocês gostem muito dessa parte da autoral Eu trabalhei bastante essa parte pra vocês Então eu vou fazer 5 minutinhos de pausa Fica aí, vai buscar um refri Vai buscar uma cervejinha Um tira a gosto E já já eu volto com o melhor do Pop Rock MPB Aumente o som Aumente o som Comendo isso Que fio Comendo isso Olha que fi Ó que aqui que deu pra azia Ó que ainda tu corra altreze? É Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anos Que estão em comum Pra quem tem fé A vida nunca tem Não tem It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I'm just trying to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks like the way it's so Unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on To didn't even know Or wasted it all Just to watch you go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be Will eventually be a memory Of a time when I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter One thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I designed this rhyme To remind myself How I tried so hard In spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so far So things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then But it all comes back to me Indeed You kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be Will eventually be a memory Of a time when I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter You're listening to the podcast DJ Nelsinho Oh, I'm going to be a bifar I'm going to be a bifar You left her I'm going to be a bifar So I'm going to be a bifar Ela deu preste Eu me aproximei Porque eu me fortaleço É na sua palha Ela estava ali sozinha Querendo atenção E alguém pra conversar Você deixou ela de lado Vai pagar pela bancada Pode acreditar Então galera Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Voltar, eu vou te avisar Interacto de cura Você falou pra ela Que eu sou louco e canto mal Que eu não braço Que eu sou marginal Que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão Que pra socialite Eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade Mas eu quero que se foda Essa porra de sociedade E falo minhas contas Sou limpinho Não sou como você Filho da puta Viadinho Então Se for já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só Cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó Ou vai ficar só o pó Cerro na boneca Pedrada na vidraça Tudo que eu tenho Conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de um jeito E vai seu charro E vai seu charro E vai seu charro E aí 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 Uma pizza grande mais refri. Também teremos uma peça de roupa feminina da loja Graciosa Modas. E um vale combo na hashtag salgados. Vale muito a pena participar. Para você participar do sorteio, é só seguir o Instagram. Estúdio Louvor, tudo junto e sem o E do início. Seguir os passos da última publicação lá e ficar até o final para ver se você foi sorteado. Beleza? Apenas isso. Quem não tiver entendido, já já eu repito. Lembrando que você pode fazer a doação aqui embaixo, do tal Bix. Para as suas posições de caridade, o quarto será revertido. Beleza? Vamos fazer um som então, Sr. Júnior? Quanto tempo, hein? Que saudade, cara. De estar tocando junto. Vamos que vamos então. Sorriso, rei. Quando a promessa de uma noite de amor Me trouxe a coragem para viver mais E a promessa da chance que terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em torno de você Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Vejo a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi chorar Chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorriso, sorriso, sorriso Parapá, parapá, papá, papá Parapá, parapá, papá Parapá, parapá, papá Parapá, parapá, papá Manda a promessa de uma noite de amor E trouxe a coragem para viver mais E a promessa da chance que terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sonhos da toa, só lembrando amor e paz Vejo a noite, penso em você, lembro como eu vou amar Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, chorei Chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, 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 sorri Sorri, 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 sorri Sorri Parapapapapa Parapapapa Parapapapapa Parapá, parapá, papá Parapá, parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá seu caminho, ser jogado e depois viver sozinho, meu egoísmo não me faz te merecer, nos parte em dois e quando acaba faz sofrer demais, faz sofrer demais, encontrei o inferno, ao descobrir o céu, guardei o seu preço, o seu destino é meu, encontrei o inferno, ao descobrir o céu, guardei o seu preço, o seu destino é meu, encontrei o inferno, ao descobrir o céu, guardei o seu preço, o seu destino é meu, E aí galera, pra quem não me conhece, tá aí assistindo pela primeira vez, meu nome é Eric Caê, eu tenho 30 anos, eu canto há 6 anos na noite, é pop rock, MPB e reggae, cara, tô muito feliz de estar fazendo essa live, principalmente com o meu parceiro aqui da noite, Júnior, que é o baterista, não é não Júnior? Fala um pouco sobre essa história, o tempo que a gente tá junto, o tempo que a gente canta. A gente já canta há um bom tempo junto, né? Eu acho que praticamente nascemos juntos. 9 anos de amizade, tanto é que a gente nem saiu, a gente nem saiu, chegou de última hora aqui o Júnior, 9 anos de amizade, 8, 9 anos de amizade, a gente toca na noite há uns 5, 5 anos, a gente toca na noite. É, cara, obrigado por estar aqui, vamos continuando, galera, lembra do sorteio, é só participar aí no Instagram do Estúdio Louvor, tudo junto, sem o S do início. Vamos continuar da mesma banda, Reação em Cadeia, Me Odei, essa é um pouquinho mais famosa da banda. Qual é o teu segredo? Do que você tem medo, sou nenhum brinquedo que pode se quebrar? Me dê algum motivo por não estar contigo, quero saber se você tem um novo amigo que e amar você como eu amei, que também vai te proteger, te dar o que eu não te dei. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Eu fui aos céus com você e ao inferno também. Depois de ir às nuvens quase caímos no chão, amar é muito fácil, difícil é esquecer. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Seus olhos e seus olhares milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você me levam sempre aonde querem. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Se sou um garoto... Junior, você pode ler, por favor, nossos patrocinadores. Vamos lá, galera, patrocinadores. Graciosa Modas, obrigado pelo patrocínio. Gama Drone, nosso amigo Alex. Hashtag salgado Estúdio louvor Com S-mudo Essa aqui também não tinha falado em língua S-mudo, é sem o F Estúdio Lead Make Tem de tudo também Patrocinando Natureza Limpa E Granada Pizza São os nossos patrocinadores Valeu galera Valeu galera, esses são os nossos patrocinadores Tem alguns que não tem Instagram Mas se puder, siga todos pelo Instagram Da Estúdio Louvor Pra participar do sorteio, beleza? Então vamos de João de Barro Essa música que é tão pedida nos barzinhos É O meu desafio É andar sozinho Esperar no tempo Nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Aqui em trás A ausência do seu olhar Traz nas asas Um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menino aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor Me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor É andar sozinho É andar sozinho Esperar no tempo Nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas Um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menino aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor Me ensina como guardar Meu amor Meu amor Eu te entendo agora Galera, lembrando Quem puder fazer doação De qualquer quantia No Pix que tá aí na tela Lembrando que Parte dessa doação Será revertida Para instituições de caridade Pode ser arrecadado Pode ser doado Qualquer quantia A nossa live beneficente Que é o Pix que tá aí na tela Valeu pela ajuda Deixa eu ver Quem tá mandando mensagem aqui Beleza, a galera Tá pedindo música aqui Pedindo skunk Barão Vermelho Boate Azul Boate Azul Tá boa Tô pedindo Bastante música aqui Já já vou atender algumas Deixa eu só continuar o repertório Pra vir E atender os pedidos Beleza? Vamos de Luz dos Olhos Essa é boa É o músico de tal É o músico de tal Dona dos Meus Olhos Dona dos Meus Olhos Luz dos Meus Olhos A nova música que eu fiz Os Meus Olhos Os Meus Olhos Os Meus Olhos vidram Ao te ver São dois fãs um par Luz dos Meus Olhos Os Meus Olhos vidram Pra poder Melhor te enxergar Luz dos Meus Olhos Luz dos Meus Olhos Luz dos Meus Olhos Para anoitecer É só você se afastar Pinto os Meus Olhos Pinto os Meus Olhos Para escrever A sua boca na minha E a nova música que eu fiz agora Lá fora a lua e a dia A glória que eu te chamo E eu te peço vem Grita que você me quer Que eu vou gritar também Faço as fases pensando Faço as tardes tentando Te telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as falas Pro Fusca lá fora E eu vou guiando E eu te peço vem Grita que você me quer Que eu vou gritar também Beleza galera Agora eu vou mandar A última aqui dos covers Dessa primeira vez Depois eu vou atender Alguns pedidos Beleza Que aí vai dar aquela parte Que dá uma pausa Pra procurar a música um pouquinho Mas eu vou tentar Atender todos os pedidos Como disse em você Do Rosa de Saron A pedidos Direto do direct Do Instagram Minha vida Minha história Só fez sentido Quando eu te conheci Seus olhos Sua face Me levam além do que pensei Me levam além do que pensei Se às vezes me escondem Você me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver De ter Meu coração Me diz que não Eu não consigo viver Sem você Sem você Minha vida Minha história Só fez sentido Quando eu te conheci Seus olhos Sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondem Você me acham Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem te ver Meu coração Me diz que não Eu não consigo viver Sem você Sem você Galera, vamos entrar agora Na parte que a gente atende os pedidos Eu vou procurar aqui a música Que foi a primeira Que pediram O girassol do Ira Obrigado a quem pediu Obrigado a ver o sorteio Galera Concenta os sorteios Os prêmios vão ser distribuídos aí Entra lá Como é que faz pra participar do sorteio? Pra participar do sorteio Você entra no Instagram Do Estúdio Louvor Sem o E do início Tudo junto Segue os passos Da última publicação E fica até o final Pra ver quem foi sorteado Entra no Instagram Faz a publicação lá Estúdio Louvor Estúdio Sem o E E aguarda Vamos atender o primeiro pedido Aqui então O girassol do Ira Tanto me quer as próprias custas Caio sempre nos seus braços Pobre diabos Pobre diabo é o que sou Um girassol sem som Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol E quase o ano inteiro Os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus Não morrer por amor E continuar a viver Como eu sou girassol Você é meu sol Como eu sou girassol Você é meu sol Como eu sou girassol Você é meu sol Tanto me quer as próprias custas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem som Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Um frágil cristal Um pobre diabo Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Como eu sou girassol Você é meu sol Como eu sou girassol Você é meu sol Como eu sou girassol Você é meu sol Vamos atender agora O segundo pedido Deixa eu dar uma olhada aqui Quem é que mandou Vamos lá pedido Barão vermelho Vamos de por você Por você Por você Vamos então de Barão vermelho Atender o segundo pedido Depois eu vou ter que pular Já pra parte da autoral galera Que tem pouco tempo São só duas horas E já tá bem adiantado aqui o tempo Então vamos atender mais um pedido Barão vermelho por você Por você Eu dançaria Eu dançaria A tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio A Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado No inverno Com você Eu deixaria de beber Com você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia Pra virar afogês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome A mesma fé Por você Eu morreria em greve de fome Eu aceitaria Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado Eu morreria em greve de fome 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 O vocês Galera, desculpa os pedidos que não deu pra atender Eu tenho que pular agora pra parte das autorais Vamos começar com a música só de pensar Podia virar um mimo, né? Tomar água Tomar água Tomar água A produção tá pronta a tomar água ali Produção Produção mandou ter que fazer É aquela produção que se ele não fizer, chega em casa e na ponte. É aquela produção que se ele não fizer, chega em casa e na ponte. Você não está comigo, meu coração já não quer ter você, só como amiga. E um beijo seu me leva até o céu. Eu já me apaixonei com seus olhos cor de mel, olhos cor de mel. Eu já não importa mais o que aconteceu, te amar loucamente e me inspirar viver. Consegui meu coração, que só chama por você. Não importa a consequência que eu venha a sofrer. E só de pensar que você não está comigo, meu coração já não quer ter você, só como amiga. Eu já me apaixonei com seus olhos cor de mel, olhos cor de mel. Foi tão bom quando eu te conheci, você me olhava e eu não sabia o que eu fiz. Toda vez que eu fico com você, me faltam as palavras pra te dizer. E só de pensar que você não está comigo, meu coração já não quer ter você, só como amiga. E um beijo seu me leva até o céu. Eu já me apaixonei pelos seus olhos cor de mel, olhos cor de mel. Eu já me apaixonei pelos seus olhos cor de mel. Efeito Recino Médio, eu tinha uns 17, eu estava no segundo ano quando essa música foi feita. Só de pensar o nome dela. Depois eu vou editar esse vídeo e colocar faixa por faixa no Instagram, no meu canal, pra vocês seguirem. Vamos que vamos, a segunda música autoral é Isso Não É Uma Música de Amor. Uma das músicas mais engraçadas, mais bacaninhas. Essa é boa pra você dar o dislike depois, mentira, dá o like. Isso Não É Uma Música de Amor. É o nome da música, Segundo Autoral. Essa música vai te falar a verdade Do que eu sinto com sinceridade Onde espero que você fique gorda, onde espero que você fique gorda, onde espero que você se for. Isso não é uma música de amor, não é uma música de amor. Um dia espero que seu cachorro te morda, é uma pena que ele morra por morder, algo tão venenoso e sujo morder. Algo tão venenoso e sujo morder. Isso não é uma música de amor, não é uma música de amor. 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 Onde espero que você fique gorda Onde espero que você se abra Salve, salve, mamonas assassinas Grande banda Galera, a próxima música autoral é Não Passamos Juntos Gosto muito dessa música Bem pop e rockzinha Se Você Chegar Aliás, Não Passamos Juntos Não Passamos Juntos Achei que ia passar ela Quase que eu passei direto pra Se Você Chegar Música autoral terceira Não Passamos Juntos Eu espero que você entenda o que há aqui Aconteceu E espero que compreenda Que esse erro não foi meu Às vezes faço por você e penso Se todo aquele amor morreu Talvez possamos recomeçar um dia Tudo de novo Talvez possamos recompensar o tempo E não Passamos Juntos E não Passamos Juntos E não Passamos Juntos E não Passamos Juntos De novo Talvez possamos recompensar O tempo E não passamos Juntos E não passamos Juntos E não passamos Galera, agora com muita honra que eu tenho de anunciar Que essa é a minha música mais divertida A mais legal E que eu acho que é a mais conhecida nos lugares que eu toco Que é a Se Você Chegar Ela é bem animada Espero que vocês gostem Pra quem nunca ouviu, beleza? Vamos que vamos de Se Você Chegar A música autoral Vivo viajando em outra dimensão Acordo já chapando com meu violão Aviso pra galera que hoje eu vou tocar Família, banda, amigos, se o dom do bar Mas é só eu te ver pro coração acelerar O que eu estiver pensando Eu paro de pensar Se você chegar Se você chegar Se você chegar Mas é só eu te ver pro coração acelerar O que eu estiver pensando Eu paro de pensar Se você chegar Mas eu chegando lá começo a perceber Que o meu dia gira em torno de você Se você chegar Se você chegar Valeu O nome dessa música é Se Você Chegar Agora vamos com a música Tempo Tempo Você é nova, é? Você é nova Nova, não tem seu nome Vamos lá, manda tudo Galera, o número do Pix aí Não vamos esquecer, hein Pra quem quiser fazer doação O número do Pix é um telefone 619-9991-5149 619-9991-5149 Lembrando que pode ser feita doação de qualquer valor Que parte será revestida para instituições de caridade Vamos pra mais uma música autoral agora O nome dessa música é Tempo Ela é meio que nova Que eu ainda não lancei direito Então vamos dizer que o lançamento dela é hoje, né? Não, eu tô aí Tempo Vamos lá É tempo De mostrar a que veio Expor qualidades ao mundo Tornando ele então bem melhor Deixa o tempo ser O melhor remédio pra dor Deixa o tempo ser O juiz do amor Não há tempo Pra brigarmos então Se juntos somos irmãos Construindo o amor Não há tempo Pra tanta hipocrisia Em um país que teria Que tem potencial pra crescer Que tem potencial pra crescer Deixa o tempo ser O melhor remédio pra dor Deixa o tempo ser O juiz do amor Deixa o tempo ser 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 O melhor remédio pra dor Música nova aí Lançamento agora Tempo Autoral Produção Acabou Autoral, produção? Ainda não Não, ainda não Vamos de Não me fez esquecer Mais uma Autoral Não me fez esquecer Não me fez esquecer, essa é importante. Ainda bem que eu lembrei, né? É. Sabe antes de sair de casa? Sabe as palavras. Sabe antes de sair de casa? Que aí você fala assim, pega tudo, não esquece nada. Não me fez esquecer, essa música. Galera, lembrando pra participar aí do sorteio, é só seguir o Instagram, Estúdio Louvor, sem o E do Início, tudo junto, seguir os passos lá, marcar as pessoas, seguir os patrocinadores. Você vai estar concorrendo e no final a gente vai fazer o sorteio de quatro itens maravilhosos dos patrocinadores, beleza? Então vamos dar mais uma música autoral, essa é a penúltima das autorais, o nome dela é Não Me Fez Esquecer. Não me fez esquecer. Já tem mais música, hein, galera? Sai não. Fecha os olhos e não sinto você aqui. Essa dor há tempos não me deixa morrer, não te tenho mais em meu pensamento, eu me conforto ou eu me lamento. Há quanto tempo não vejo você, e a saudade não me fez esquecer. Há quanto tempo não vejo você, e a saudade não me fez esquecer de você. Abra os olhos e não vejo você aqui, essa dor há tempos não me deixa dormir. Eu não te tenho mais em meu pensamento, eu me conforto ou eu me lamento. Há quanto tempo não vejo você, e a saudade não me fez esquecer. Há quanto tempo não vejo você, e a saudade não me fez esquecer. Não me fez esquecer. Não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer. Então vamos agora pra última das músicas autorais. Mais uma que é meio que lançamento. Ela é bem antiga. Confesso que eu resgatei ela. Tem bastante tempo que eu fiz também. Eu acho que ela é da época que eu tinha uns 19 anos e tal. Um pouquinho depois do ensino médio. O nome dela é Eu Estou. Amém. Não entendo o que acontece comigo quando estou longe de você. Eu não quero e nem posso entender a razão de estar sem você. Eu estou aqui por você. Não me diga o que devo fazer se só vai te afastar de mim. Meu sorriso nunca será tão completo se eu não estiver com você. Suas palavras serão sempre de extrema importância para mim. Mas não vou te escutar e nem te entender. Se aquilo que disser só me afasta de você. Eu estou aqui por você. Não me diga o que devo fazer. Se só vai te afastar de mim. Se só vai te afastar. Se só vai te afastar de mim. Se só vai te afastar de mim. Eu estou aqui por você. Não me diga o que devo fazer. Se só vai te afastar de mim. Não me diga o que devo fazer. Se só vai te afastar de mim. Se só vai te afastar de mim. Se só vai te afastar de mim. E aí galera com essa sétima música a gente encerra. Graças a Deus. A parte autoral. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado a galera que está assistindo. A produção. O meu amigo Júnior. E agora vamos voltar para o cover. Um pouquinho né. Um pouquinho das músicas que a gente gosta. Que a gente gosta de tocar na noite. Nessa vida de música da noite. não é bem difícil, mas a gente faz com gratidão eu personagem bastante sobre fazer essa live pela fase que a gente está passando todas as pessoas que teve seus entes perdidos, as pessoas que faleceram também o pessoal que está internado mas a gente fazendo essa corrente do bem eu acho que essa live pode levar alegria para a casa das pessoas, trazer um pouco de fé e prosperidade, para a gente superar essa nova fase galera, lembrando que para contribuir com instituições de caridade tem o PIX que você pode fazer que está na tela aí, pelo menos estava não sei se ainda está o PIX é 61, é o número de celular PIX, 61 61, 9, 9, 9, 9, 1 5, 1, 4, 9, você pode colocar qualquer quantia de 2 a 2 mil reais e aí você vai estar ajudando pode ser, de 2 reais a 2 mil e aí você vai estar ajudando instituições de caridade que a gente vai fazer a doação e também você pode contribuir com o trabalho dos músicos vamos lá vamos de janeiro a janeiro galera, lembrando participa aí do sorteio também entrando no Instagram do Estúdio Louvor não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar deixam no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento vem devagar outra vez eu tive que fugir eu tive que correr eu tive que correr pra não me mudar as loucuras que me levam até você me fazem esquecer que eu não posso chorar olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar o universo conspira a nossa favor a consequência do destino é o amor e pra sempre eu vou te amar mas alguém você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar até o mundo acabar até o mundo acabar acabar eu quis dizer você não quis escutar agora não peça não me faça promessas eu não quero te ver nem quero acreditar que vai ser diferente que tudo mudou você diz não saber o que ouvi de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria oh meu Deus era tudo o que eu queria eu dizia o seu nome não me abandone mesmo querendo eu não vou me enganar eu conheço seus passos eu vejo seus erros não há nada de novo ainda somos iguais então não me chame não olhe pra trás você diz não saber o que ouvi de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria oh meu Deus era tudo que eu queria eu dizia eu dizia o seu nome não me abandone não me abandone jamais não me abandone jamais não me abandone galera vamos passar mais uma vez todos os recados se não a produção pega no meu pé aqui lembrando que nossos patrocinadores são esses nove os nove seguintes graciosa modas gama drone hashtag salgados estúdio louvor lead make tem de tudo festas marque sucata natureza limpa e granada pizzas lembrando que pra você participar do sorteio daqui a pouquinho no final é só você seguir o instagram estúdio louvor tudo junto e sem o é do início e seguir os passos da última publicação e ficar até o final pra ver se você foi sorteado na parte da doação pra você contribuir com o trabalho e para ajudar instituições de caridade você pode doar qualquer quantia no pix que tá aí na tela que é o número 619 9941 9991 5149 isso você pode doar em qualquer quantia você tá ajudando instituições de caridade só fazendo o pix pra esse número beleza mais algum recado produção mais algum recado tudo certo os salves tem que mandar os salves pra galera tá aqui certinho mandar um salve aí pros patrocinadores né claro pra produção que tá aqui meu parceiro Júnior que tá ajudando no carrom pra todo mundo que tá assistindo claro e tem uns recadinhos aqui teve o Rafael também que pediu a música que eu toquei né mandar um salve aí pro Jean que tá assistindo lá do Ceará valeu Jean pediu o Capital Inicial também mandei no começo e o Jefferson Gesteira nosso amigo cantou também pediu pra mandar um salve obrigado por estar assistindo o Jefferson obrigado a todo mundo que tá aí a galera da BRBPO meus amigos familiares muito obrigado a todo mundo e agora vamos de exagerado do Cazuza Amor da minha vida daqui até a eternidade nossos destinos foram traçados na maternidade paixão cruel desenfreada te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras minhas mancadas exagerado jogar nos teus pés eu sou mesmo exagerado adoro um amor inventado eu nunca mais vou respirar se você não me notar eu posso até morrer de fome se você não me amar por você eu largo tudo carreira, dinheiro, canudo até as coisas mais banais pra mim é tudo vou nunca mais exagerado jogar nos teus pés eu sou mesmo exagerado adoro um amor inventado exagerado jogar nos teus pés com mil rosas roubadas eu sou mesmo exagerado yeah por você eu largo tudo vou mentir roubar, matar até as coisas mais banais pra mim é tudo vou nunca mais exagerado jogar nos teus pés eu sou mesmo exagerado adoro um amor inventado amor da minha vida amor da minha vida amor da minha vida amor da minha vida valeu nossa próxima música é o tempo não para disparo contra o sol sou forte sou por acaso minha metralhadora cheia de mágoas eu sou um cara cansado de correr na direção contrária sem pode chegar do beijo de namorada eu sou um cara mas se você achar que eu tô derrotado saiba que ainda estão rolando os dados porque o tempo o tempo não para dias sim dias não eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta o tempo não para o tempo não para eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo o museu de grandes novidades o tempo não para não para não para não para não para eu não tenho data pra comemorar as vezes os meus dias são de par em par procurando um lugar pra cantar nas noites de frio é melhor nem nascer nas de calor se escolhe é matar ou morrer e assim nos tornamos brasileiros te chamam de ladrão de bicha maconheiro transformam o país inteiro no ponteiro pois assim se ganha mais dinheiro a tua piscina tá cheia de ratos as ideias não correspondem aos fatos o tempo não para eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não para não para não, 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 não não para não para não para Vamos agora relembrar aquela grande cantora Pitty Vamos mandar a música que eu mais gosto dela na sua estante Muito legal Te vejo errando, isso não é pecado É certo quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando e isso dá medo Perdido no mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos mande notícias Você acha que eu sou louco, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros times, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queijo e aquilo depois Você me vê vermelho E acha graça Mas eu não ficaria bem na sua estante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Cansando em chorar Feridas que não se fecham, não Se curam, não E essa abstinência Uma hora vai passar Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos teus braços quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Uma fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar E vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio sem ela E não saio sem ela de lá Tô com um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Quando começar a conhecer Os meus segredos Galera, todo mundo que tá online aí Todo mundo que tá logado Vamos fazer uma interação depois? Vai lá no meu Instagram Diz o que você achou da live O que que faltou O que você tá achando Dessa época Atual da pandemia E deixa aí nos comentários também Dica, opinião Músicas Se você quer live Pro próximo mês Deixa bastante comentário aí Pra mim Que depois eu vou ler tudinho Beleza? Vamos seguir aqui Pra próxima música agora? De malandragem da KC L Vou dar um abraço Pro meu pai aí Que tá assistindo Minha mãe Que também tá aqui na produção Irmão Todo mundo Danilo Obrigado Com toda a ajuda Pegar o Júnior aqui fazendo carro Comigo Vamos pegar firme nessa Vamos fazer uma malandragem então Quem sabe ainda sou um garotinho Esperando o ônibus da escola Sozinho Cansado com minhas meias de rock Rezando baixo pelos cantos Você é um garotinho Quem sabe o príncipe virou um chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade Eu ainda tenho a noite inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheques Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Quem sabe ainda sou um garotinho Oh, 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 oh Beleza Seguindo a sequência Vamos de O Papa é Pop Também uma das mais pedidas na noite Gosto bastante de cantar essa música aparecer essa música aqui pro David tá trabalhando, mas espero que depois ele veja sempre me incentivou a cantar bastante essa música na noite lembrando do sorteio pra seguir o estúdio louvor no Instagram seguir os passos lá da última publicação pra participar, beleza? no final vamos sortear 4 coisas maravilhosas dos patrocinadores pra vocês lembrando também quem puder ajudar com a doação pra instituições de caridade fazendo o Pix aí pra gente no número de celular 619-9991-5149 esse é o número do Pix esse Pix é importante porque sabe que na época de família todo mundo tá passando titulado, né? a gente trabalha com música, então são titulados pra se apresentar a gente pode arrecadar um dinheiro não só pra gente, mas também pra nós pra trazer e as nossas comunidades são muito importantes o Pix 619-9991-5149 tá aí na tela não tem dúvida, não vai aparecer até o momento que tem uma descrição do vídeo também mas tem o que é isso aí, galera vamos que vamos então de Engenheiros do Havaí O Papo é Pop Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer nota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O Papa é Pop O Papa é Pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queima a roupa O Pop não poupa ninguém O Papa é Pop O Papa é Pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queima a roupa O Pop não poupa ninguém O Papa é Pop 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 O Papa não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queima a roupa O Pop não poupa ninguém O Papa é Pop O Papa é pop, o pop não poupa ninguém O Papa levou um tim pra queimar roupa O pop não poupa ninguém Toda catedral é pop, purista é pop É macumba pra turista, mas afinal quem é rock'n'roll? Os óculos do John, olhado bom O Papa é pop, o Papa é pop O pop não poupa ninguém O Papa levou um tim pra queimar roupa O pop não poupa, o pop não poupa ninguém Valeu, esse foi Engenheiros do Havaí, o papo é pop Vamos seguir na sequência aqui então Programada pra live Um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo Desculpa não ter mandado abraço pra todos Desculpa também não ter atendido todos os pedidos Deu pra atender só alguns por causa do cronograma aqui Que eu preparei pra vocês Vamos então Vamos então de lugar ao sol do Charlie Brown Mais uma do grande Charlie Brown Agora a gente tá nas últimas seis músicas do repertório Beleza? Muito obrigado quem ficou até o final A gente ainda vai fazer o solteio Então fica aí Vamos lá do Charlie Brown Lugar ao sol Charlie Brown O que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança E só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra Essa série realmente não dá pra fugir Mas livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Te espero Te espero te encontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sim, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Eu quero e não desisto Caro pai, como é bom ter Porque se eu olhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sim, se eu tiver fé Eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba Nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor 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 Eu vou dar uma improvisada aqui no repertório A gente vai dar uma improvisada aqui no repertório de última hora E vai mandar só os loucos sabem com o jogo no violão Pessoal, lembrando aí Quem puder fazer o Pix Quem puder ajudar a gente E parte será revestida das instituições de caridade Só mandar aí no Pix Que é o número 619-99-915149 Obrigado a todo mundo que ficou até agora Tá quase acabando Faltam cinco musiquinhas Mas fica até o final Pra gente conseguir fazer o sorteio E você que tá aí Assistindo Conseguir ganhar Beleza? São quatro sorteios Mandar um abraço pro Rafael Tá assistindo A Carol, minha irmã, a Natália E o Jefferson Vou dar um abraço pro meu primo Alex também Alexander da Gama Drone Obrigado por ser patrocinador Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Toda positividade eu desejo a você Toda positividade eu desejo a você Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Valeu Júnior Galera um abraço Um abraço pra todo mundo Saudade de poder aglomerar De poder estar no bar cantando Por isso eu quis fazer essa live hoje pra vocês Obrigado quem ficou até agora Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar 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 Lá pra você concorrer ao sorteio daqui a pouquinho A razão desse pego sem saída Diga a verdade e ponha o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha E agora vai ter que ser para toda a vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar Não se pode esconder Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal minha pele e o teu desenho Feitos um pro outro Feitos pra durar uma luz que não produz Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer E o que não dá pra evitar Que não se pode esconder Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você O mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar por você Só para poder te mostrar Que ao seu lado é meu lugar E que não há mais ninguém Pense em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar Vem pra lá e vir É que a saudade eu já deixei lá fora Espero não demorar Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você O mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Há tanta coisa fora do lugar Que eu tento arrumar por você Só para poder te mostrar Que ao seu lado é meu lugar E que não há mais ninguém Pense em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar Ah, é que a saudade eu já deixei lá fora Espero não demora a voltar Pense em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar Ah, é que a saudade eu já deixei lá fora Espere eu não demora a voltar Uh, valeu galera Vamos mandar mais duas aqui Tá quase acabando Muito obrigado Queria pedir pra nossa produção ali Já ir providenciando o sorteio Beleza? Agora, última chamada, hein, gente Entra no Instagram do Estúdio Louvor Segue os passos lá rapidinho Pra você conseguir participar do sorteio Beleza, produção? Já pode ir providenciando o sorteio Vamos seguir agora com as duas últimas músicas Alstar, Nando Reis Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viraria doce para novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra avistou em você O sol que ouço agora são as gírias do seu vocabulário O estranho é gostar tanto do seu ao estar azul O estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorriu Quando chega o ariz E entro no elevador Aperto o poço que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o peito de cano alto Seu homem pisou na lua como ainda não tem o seu endereço Então que canta as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorriu Satisfeito sorriu Quando chego ali E entro no elevador Aperto o poço que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Não terminamos ontem Ficou pra hoje Um salve pra Nando Reis Grande artista que mostrou Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Galera, então, a partir de agora A gente só tem mais uma música A saideira Eu vou segurar um pouquinho pra ler aqui os patrocinadores Rapidinho pra vocês Lembrando que nossos patrocinadores Graciosa Modas Gama Drone Hashtag Salgados Estúdio Louvor Lead Make Tem de Tudo Festas Marque Sucata Natureza Limpa E Granada Pizza Lembrando que você ainda pode ajudar A live E instituições de caridade Doando pelo Pix 619-9991-5149 Qualquer quantia, gente Pra ajudar, beleza? E também quem ainda puder Quem quiser participar do sorteio Tem que correr lá agora Que já vai ser sorteado Seguir o Instagram Do Estúdio Louvor Ver a última publicação de lá Com os passos falando O que deve ser feito E ficar até o finalzinho agora Pra concorrer Beleza? Muito obrigado aos patrocinadores A produção Aos amigos Aos familiares Todo mundo Cara, muito feliz De ter feito isso aqui pra vocês Foi bem cansativo Já tô ficando rouco Hoje o dia foi bem corrido Mas, cara É uma gratidão enorme Chegar aqui no final E poder ter esse trabalho realizado E fazer isso pra vocês Como tá o sorteio, produção? Como é que tá o sorteio? Já tá sendo feito? Tá rolando o sorteio já, né? Beleza, tá rolando o sorteio Eu vou mandar a última música aqui Do repertório que eu separei pra vocês E aí a gente vai anunciar o sorteio De repente eu mando mais alguma Então fica até o finalzinho Você tirou aqui? Pega aqui pra mim Não, tá sem o cabo aqui Beleza, então Última música do repertório Oficialmente, né? De repente, depois do sorteio Eu toque mais alguma É Algum Dia Do Capital Inicial Vamos lá, Júnior? Obrigado, parceria, irmão Ninguém nunca te disse Como ser tão imperfeito Você tem tão poucas chances De alcançar o seu destino É fácil fazer parte De um mundo tão pequeno Onde amigos invisíveis Nunca ligam outra vez Talvez até porque Ninguém ligue pra você Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que foi viver Algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acaba Não vou ligar Pra aquilo que eu não fiz Faz muito pouco tempo Aprendi a aceitar Quem é dono da verdade Não é dono de ninguém Só não se esqueça Que atrás Do veneno das palavras Sobra só o desespero De ver tudo mudar Talvez até porque Ninguém mude por você Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que foi viver Algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar Pra aquilo que eu não fiz Se você quer que eu feche os olhos Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que foi viver Algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar Pra aquilo que eu não fiz Se você quer que eu feche os olhos Se você quer que eu feche os olhos Pra alguém que foi viver Algum dia lá fora E nesse dia Se o mundo acabar Não vou ligar Pra aquilo que eu não fiz O mundo lá fora 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 A gente tá vendo com vocês os ganhadores Dos quatro itens sorteados A gente vai cantando mais uma música pra vocês ou duas Obrigado produção Obrigado Ariane pelo que te ajuda aqui Na live de hoje Qual o seu nome é? Não dá improvisado? Qual deve ser? Vamos decidir agora, sempre o filho Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase gravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você. Falamos o que não devia, cacê, dito por ninguém. Ela me disse, eu não sei, mas o que sinto por você. Vamos dar um tempo, outro dia a gente se vê. E eu disse, eu desci, 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 eu sei que ela terminou. O que eu não comecei, e o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que sinto por você Vamos dar um tempo, outro dia a gente se vê Eu disse ainda é cedo Eu disse ainda é cedo Ai eu disse ainda é cedo Ai eu disse ainda é cedo Estou vendo o meu ponto aqui, que a produção já vai trazer os sorteados Mais uma música Pode mandar mais uma música, bora mandar então Bora mandar sem radar Faltou no repertório, vamos mandar agora que a produção está pedindo mais Fede produção, fede mais Olha nove horas, uma hora a mais do que a gente planejou, que delícia de live Muito bom, vamos mandar sem radar do Alias Jack É só me compor Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei E amargo é o mundo sem você Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei E amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu Desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Respirando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Tem horas de me enlouquecer Minha sentença é você Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar 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 Mas comigo Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito O amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro O amor de dentro pra fora O amor que eu despenso Quero um amor maior Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo sem querer Pra saber se é amor Pagoarei mesmo assim Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Que acabe logo o vírus Pra gente se abraçar Quero um amor maior Quero um amor maior Com amor maior Com amor maior Com amor maior Com amor maior Valeu galera, obrigado a quem ficou até agora Agora aguarda um minutinho Enquanto eu apresento os ganhadores do sorteio dessa live Obrigado a todo mundo que ficou Obrigado Valeu Tajima, me patrocina Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Galera, muito obrigado a quem ficou até o final Agora a gente só vai Falar os ganhadores do sorteio pra vocês Só aguarda um minutinho Obrigado a todos os patrocinadores Lembrando que ainda vai poder contribuir com a live Beleza? No Pix que foi divulgado E Em breve Tá falando aqui em breve Em um minutinho Vou informar os ganhadores Obrigado produção Bem, da peça de roupa da Graciosa Modas A ganhadora será E vai ser E é Ganhadora da peça Graciosa Modas Tairá Grande amiga minha Parabéns Você ganhou Uma peça de roupa Da Graciosa Modas Vamos lá Da Red Tag Salgados Lá do Gama Amanda Minha prima E do Gil O ganhador foi Natália Marques Eu acho que eu conheço também Natália Marques Ganhadora do Kit Combo Do Red Tag Salgados É A promoção O sorteio da Lid Make Que é o A aula de auto maquiagem Vai pra Karina E Por último Que é a minha tela entrega De pizzas A Granada Pizzas Obrigado a todo mundo Que conhece Que é cliente Pelo crescimento dela Nesse último ano Fez um ano e pouco agora Então o grande ganhador Obrigado Júnior Vai com Deus Obrigado pelo carrom Tamo junto Galera indo embora Aqui da produção O Júnior O músico E o grande ganhador Do último sorteio Que é da Granada Pizzas É a Dona Ivone Dona Ivone Parabéns Você ganhou Uma pizza grande Mais refrigerante Que é o combo Galera Muito obrigado Parabéns aos ganhadores Tairá Natália Marques Karina E Dona Ivone Esses são os 4 ganhadores Do sorteio da live de hoje Muito obrigado A todo mundo Que ficou até o final Obrigado a quem participou Quem doou Obrigado a produção Família Amigos Eu só tenho a agradecer Muita gratidão mesmo Por essa live Incrível Que foi feita Essa foi minha terceira live E pra mim Foi a melhor Com certeza Esse estúdio maravilhoso Lembra galera Estúdio louvou Gravações Ensaios E também live Você pode fazer a sua live Igual a minha Aqui nesse estúdio Maravilhoso Obrigado a todo mundo Obrigado a produção Obrigado a esse estúdio maravilhoso Obrigado a Deus Por mais um dia E vamos seguir fé Com muita fé Pra gente sair dessa pandemia Todo mundo junto Um abraço Obrigado Valeu Aumente o som Aumente o som O pó Ou vai ficar só o pó Ferro na boneca Pedrada na vidraça Tudo que eu tenho Eu conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limãozinho Mas eu te arranhei de trem Aumente o som Aumente o som Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.